Música Então temos aqui um circuito enviado pelo internauta Cássio Oliveira que pede para determinarmos a tensão aqui no multímetro utilizando o teorema da superposição. E aí como nós vimos, a primeira pergunta que a gente faz é quantas fontes o circuito tem? É, nesse caso, duas fontes, uma de corrente, outra de tensão. Então se o circuito tem duas fontes, nós então faremos duas análises. Para isso, então, eu vou criar duas cópias do circuito. Vamos colocar uma aqui na esquerda, outra aqui na direita. E cada uma dessas cópias vai ser a representação de uma das fontes. Então vamos pegar aqui essa primeira cópia da esquerda, nós vamos analisar a fonte de corrente, que eu vou chamar de I1, e essa da direita, a fonte de tensão, que eu vou chamar de V1. Então se aqui nós vamos manter a fonte de corrente, nós vamos ter de tirar a fonte de tensão. A fonte de tensão, como a gente já sabe, ela tem que ser substituída por um curto, já que na fonte de tensão eu quero tirar a tensão, mas não a corrente. Então eu vou substituí-la por um curto. Então está aí, substituímos por um curto, e aí temos a nossa análise de I1 que nós vamos fazer. E aqui no V1 nós vamos manter a fonte de tensão, que eu chamei de V1, e vamos tirar a fonte de corrente. E se é uma fonte de corrente, para a gente tirar a fonte de corrente, a gente tem que simplesmente abrir o circuito. Já aqui na fonte de corrente, para tirar, para anular a fonte de corrente, a gente tem que tirar a corrente, mas manter a tensão, por isso tem que ser um circuito aberto. E aí nós vamos calcular o valor da tensão aqui no resistor 2, com base aqui no circuito da fonte de corrente. Tranquilo, pessoal. Está muito fácil, porque vejam que nós temos dois ramos, do lado direito, 5 ohms de resistência, e do lado esquerdo, também 5 ohms de resistência, porque temos um resistor de 2 em série com o de 3, dá um total de 5 ohms. Então eu tenho 5 ohms do lado esquerdo, 5 ohms do lado direito. Então essa corrente aqui de 5 amperes, ela vai ser dividida em duas partes iguais, uma vez que eu tenho resistências iguais nos dois lados. 5 ohms de um lado, 5 do outro. Então eu vou ter 2 amperes e meio que vem para cá, e 2 amperes e meio que vai para a direita. Então, uma vez que eu sei que a corrente que vem aqui para a esquerda é 2 amperes e meio, então aqui no resistor, eu sei que a corrente também vai ser 2 amperes e meio. E aí eu já matei, porque eu tenho a corrente 2 amperes e meio, tenho a resistência 2 ohms, para eu calcular a tensão, é só usar a lei de ohms. Tensão é resistência vezes corrente, então vai ficar 2 ohms vezes 2 amperes e meio, vai dar uma tensão ali no resistor de 2 ohms de 5 volts. Então temos aqui uma corrente de 2 amperes e meio e uma queda de tensão de 5 volts. Ou melhor, uma queda de tensão de 5 volts. Moleza, pessoal, moleza. Agora aqui, então, no circuito de V1, vamos fazer a análise com base na fonte de tensão. Então aqui também não tem muito segredo, pessoal. Olha só, a gente tem aqui 3 resistores em série, um de 5, um de 3, um de 2, dá uma resistência equivalente ao total de 10 ohms. Então a corrente total nós também podemos achar por lei de ohms, já que a tensão total, 12, dividido pela resistência total, que é 10. Então 12 por 10 vai dar uma corrente total de 1.2 amperes. Como é um circuito sério, a corrente vai ser a mesma em todos os componentes, então eu sei que eu terei uma corrente que desce aqui de 1.2 amperes. Calculamos aqui. Então se eu sei a corrente, eu posso calcular a tensão. A tensão no resistor de 2 ohms vai ser, vamos colocar aqui tensão 2 ohms, vai ser lei de ohm, resistência, vezes corrente, vai dar então 2 vezes 1.2, vai dar 2,4 volts. Então nós temos uma tensão aqui, positivo em cima, negativo embaixo, de 2,4 volts. Show de bola, pessoal! E aí, a gente, tendo os resultados das duas fontes individualmente, a gente pode voltar ao circuito original, que é esse aqui, e definir então qual vai ser o resultante da tensão no resistor 2. E aí, analisando a tensão que calculamos com a fonte de corrente e a tensão que calculamos com a fonte de tensão, podemos ver que elas têm o mesmo sentido, ou seja, elas vão se somar. Boleza! Então a tensão vai ser mais em cima, menos embaixo, o mesmo sentido que nós encontramos, e o resultado vai ser a soma, 5 mais 2,4. O resultado vai ser uma queda de tensão aqui de 7,4 volts. Então, vamos escrever melhor aqui. 7,4 volts. Então, aí está. Essa vai ser a tensão que o nosso multímetro vai medir, e comprovamos ela utilizando o teorema da superposição. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!